Alô, meus caros amigos navegantes das produções musicais, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem aí, eu sou o Ed Bento aqui do canal Produção Musical Fácil E hoje, se você caiu aqui, foi porque você se interessou pela chamada do vídeo Que é uma mixagem, uma masterização de música sertaneja, tá? Antes de a gente falar qualquer coisa, vamos ouvir só um pedacinho Pra gente ver como é que tá isso daí, será que é bom? Vamos ouvir só um pedacinho, vamos lá Já dá pra ter uma noção da qualidade do som e como ficou, né? Esse aí cantando é o Juliano Martinez, tá? Que é um cantor aí de sertanejo, raiz daquele sertanejo mesmo da década de 90, 80 Ele é um cara muito fera, tá? Ele canta chitãozinho e chororó como ninguém E eu fiz essa mixagem e masterização pra ele E a gente acabou combinando, né? Da gente poder disponibilizar isso pra vocês Você vai ter a possibilidade de ter essa mix completa Já com o projeto, com todos os plugins insertados, tá? A gente tem a Mix e Master no canal Master Tudo com plugin gratuito, beleza? Tudo com plugin gratuito Cara, tá muito legal, tá? Eu vou dar maiores detalhes logo depois da vinheta Olá meu querido amigo ou amiga, tudo bom? Cara, hoje a gente tá numa data especial aqui Que eu tô comemorando 20 mil inscritos Já passou aí, né? Mas eu vim aqui agradecer demais, tá? Por todos vocês que têm colaborado com a gente aqui E hoje pra comemorar isso A gente vai ter acesso a essa mixagem e masterização completa, tá? Igual a gente fez com mixagem e masterização Que a gente teve muita gente aí Cara, acima do normal Por isso que eu tô fazendo essa segunda vez, tá? Mas essa daqui é bem mais completa E é uma coisa bem mais popular Essa verba que vai ser revertida pra gente manter o site Então como é uma coisa mais popular Eu fiz uma coisa mais, assim Com uma abordagem bem popular Pra que todos vocês, independente do som que vocês façam Aqui vai ter voz, aqui tem sanfona Aqui tem piano, aqui tem guitarra A guitarra eu gravei aqui Na mixagem eu mostro a guitarra, né? Que veio e a guitarra que eu gravei aqui Pra vocês verem as diferenças Cara, é uma mix muito completa E uma masterização muito legal E uma mentoria completaça Eu vou rolar o projeto todo agora Pra gente ouvir, tá? A gente vai ouvir junto aqui Pra você ver tudo o que tem na música E você decidir se quer participar, tá? Dessa ação entre amigos aqui Pra gente manter o site, tá? Lembrando que você vai ter Um valor muito menor do que o que vale, tá? Eu faço de 280 a 300 reais Uma mix master e mentoria Tá? Então isso daqui tá Menos de 10% O valor que vale, tá? Vamos ouvir o som todo Vamos lá Você me esnobou Me deixou afilando Bem feito pra você Fiquei livre Alguém pegou Você me esnobou Você me esnobou Me deixou afilando Você me esnobou Me deixou afilando Bem feito pra você Fiquei livre Alguém pegou A fila anda pra frente Eu não vou andar pra trás Você abusou de mim Me deixou Não quero mais Eu caí Mas levantei Meu coração balançou Bem feito pra você Fiquei livre Alguém pegou Você me esnobou Me deixou afilando Bem feito pra você Fiquei livre Alguém pegou Você me esnobou Me deixou afilando Bem feito pra você Fiquei livre Alguém pegou A fila anda pra frente Eu não vou andar pra trás Você abusou de mim Me deixou Não quero mais Eu caí Mas levantei Meu coração balançou Bem feito pra você Fiquei livre Alguém pegou Você me esnobou Me deixou afilando Bem feito pra você Fiquei livre Alguém pegou Você me esnobou Me deixou afilando Me deixou afilando Não é a minha praia De arranjo É um suporte pra todo mundo Tem cursos Porque eu fiz o som E você me esnobou Que é a capa do vídeo Não é a capa do vídeo Então você me esnobou E 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 você me esnobou Contatinho Contatinho Eu tô logado Eu tô logado num e-mail Certo Então o e-mail Que você vai me mandar Quando eu mandar a mentoria Pra vocês Tem que estar logado nele Pra não dar errado Eu tenho vários e-mails Então talvez você também tenha Possa dar esse problema Aqui ó Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Como é que você pode melhorar a imagem Também Vou soltar aqui Tudo bem E a gente já começa A ouvir a mentoria Tá Aqui ó Em qualidade Às vezes você pode entrar E ele abrir aqui ó Em 360 Ó Ó lá Como fica ruim a imagem Né Então é legal Você vem aqui ó E bota na melhor Né Na 1080 Se caso Se tiver a internet Muito lenta É Você também Pode abaixar a qualidade Você vai ver um pouquinho Embaçada Mas só que você vai conseguir assistir Né Dependendo da internet Onde você estiver aí Então é isso daqui Que você vai fazer Pra acessar Tá Então a gente vai ter aqui ó A primeira aula Né A segunda Vou clicar aqui na terceira Pra ver se a gente vai direitinho Pra terceira aula Tá Aula 3 Que é a voz e masterização É assim que você vai acessar o curso E Isso que a gente conseguir Vai ser revertido Pro nosso site Tá Produção Musical Fácil Pra que você Os nossos amigos As pessoas que vieram A conhecer esse trabalho Também possam ter esse suporte Que a gente já tem agora Porque é possível A gente produzir profissionalmente Com plugins Que você tem aí Você não precisa comprar Pacote da Waves É claro Se tiver condição Cara É incrível Se você tiver condição Pra comprar Cara O T-Rex Comprar Os softwares Mesmo da empresa Cara Isso é fantástico Principalmente Se for vitalício Agora Se você não tem essa condição Que a maioria não tem Tá Eu não tinha também Hoje Tô tendo um pouquinho Mas só que o conhecimento Que eu conheci Batendo cabeça Nos gratuitos A gente consegue Um resultado bom Desde que você saiba Aplicar em cada função Aquilo certinho Então É o conceito da coisa Beleza Então O Whatsapp Tá aqui Entre em contato comigo Tá Tá aí na descrição Se quiser clicar lá Entre em contato comigo É E você vai fazer Essa Essa ação De R$19,90 E você vai receber Essa mentoria aqui Muito bem feito Né Você vê que o PDF É feito com carinho O projeto Feito com carinho Tudo bonitinho Né Não é porque é barato Que vai ser mal feito Não Vou fazer bem feito Porque Você colaborando Com o site Pra gente manter Isso funcionando Né E de repente Se isso funcionar Ficar legal Né Se 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 o pessoal Gostar tanto Quanto de metal Eu posso fazer isso Cada um mês Cada dois meses Você tem uma mixagem Masterização Por R$19,90 Legal né Quem sabe Então ó Do de mix Pra cá Cara Muito legal Foi incrível Vocês participaram Me ajudaram Só tenho a agradecer Se esse aqui For tão legal Quanto A gente vai Mais pra frente Aí a gente Vai pro blues A gente vai Pro pop A gente vai Pro jazz Beleza Vamos nessa Então vamos comigo Se inscreve no canal Dá sua curtida Que eu nem pedi Nesse vídeo Pra você curtir Vou pedir aqui agora Pra você curtir E se inscreve no canal Beleza E agradeço Você que ficou Até aqui comigo Valeu Um grande abraço Seu coração Já tava esquecendo Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti